O primeiro trimestre de 2022 foi marcado por recordes históricos nos portos e crescimento no número de movimentações de cargas em relação ao mesmo período de 2021. E para fomentar ainda mais esse crescimento, o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, visitou terminais importantes do Porto de Santos, que serão arrendados pelo governo federal. Vamos começar esta feira bem cedo, estamos indo para o Porto de Santos, onde vamos acompanhar a operação do SDS-10 e do SDS-53, dois terminais muito importantes, nós vamos trabalhar com contêiner e fertilizante. Nós queremos expandir a capacidade do Porto, junto com o presidente do Porto, vamos acompanhar os trabalhos que estão sendo feitos durante o ano de 2022, onde nós vamos passar o Porto para o privado. Esse é o trabalho do governo presidente Bolsonaro, nós vamos acompanhar os anjos de hoje, o esforço do nosso governo, passar então esse ativo para o privado, buscando eficiência, aumento de capacidade e mais segurança nas nossas operações. Vamos acompanhar.